Nos próximos dias, com a diminuição das chuvas, os riscos de alagamentos e inundações serão menores. Mas os bombeiros reforçam o alerta. É preciso ficar atento para não haver surpresa com as chuvas. A gente acabou de sair da parte mais intensa, da zona de convergência do Atlântico Sul. Então a tendência é que o nível pluviométrico nos próximos dias diminua. Só que ainda assim, a gente ainda vai ter uma precipitação considerável. Os moradores de áreas de reincidência em alagamentos devem ficar atentos. Estufamento das janelas, do solo que está ali próximo de você, janelas e portas emperrando, água minando em locais que não devem minar. Você começa a ver alguns blocos de terra ali próximo da sua região, eles acabam se desconstituindo. Então é ideal que nesse momento você observe aquilo com atenção. E se detectar qualquer indício mais grave, rachaduras, estalos, você abandone aquele local e aguarde até que o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil possa liberar aquela região ali para você voltar. O tenente do Corpo de Bombeiros também faz um alerta para motoristas que forem surpreendidos pelos transbordamentos em vias públicas. Aqui na cidade nós já temos mapeados a maior parte dos locais sujeitos a alagamentos. Prefira não passar por esses locais durante o seu percurso. Agora se você já está naquela situação e foi surpreendido, se a água estiver até a altura da metade da roda, o mais seguro é você permanecer dentro do carro. Se já passou da metade da roda, você deve sair pela janela e aguardar no teto do carro, o que facilita a sua visualização por uma equipe de emergência. As chuvas também tornam as estradas mais perigosas. É necessário ter muita atenção. A resposta dos freios dos carros, eles têm lugares onde pode acontecer aquaplanagem, onde o freio pode demorar mais para ser acionado. E sempre fazer uma revisão muito adequada do carro, porque se for necessário a gente utilizar nesse período de chuvoso, nesse período de neblina, o sistema de iluminação, o sistema de freios, é importante que esses sistemas funcionem muito bem.